Oi, caçadores de Pokémon! Tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Clara e minha irmã é Nara. Bem-vindo ao canal dos Irmãs Melo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de bolo de canete. Então, se você quer aprender a receita, é só continuar assistindo. Então, vamos à receita. Nós vamos precisar de 4 colheres de trigo, 4 colheres de açúcar, 3 colheres e meia de achocolatado ou chocolate em pó, 1 ovo, 3 colheres de óleo e 3 colheres de leite. Então, vamos começar. Vamos precisar também de uma caneca e uma colher. Então, vamos. Primeiro, vamos colocar as 4 colheres de trigo. Agora, as 4 colheres de açúcar e 3 colheres e meia de achocolatado ou chocolate em pó. Vamos colocar. E agora, vamos colocar 3 colheres de leite. Agora, 3 colheres de óleo. E agora, uma dica. Quando vocês forem quebrar ovo, para fazer qualquer receita, usem outra vasilha para colocar o ovo antes de colocar no recipiente onde estão todas as misturas. Porque se o ovo estiver estragadas, você vai perder essa receita toda. Então, após isso, agora é só mexer. Mexer bem. Até ficar... no gel. Então, gente, mexe até ele ficar assim. E leve ao microondas durante 3 minutos. E vai estar pronto o seu bolo. Ele ficou assim. Ele não fica muito no formato certo, mas... Fica gostoso. O cheiro aqui está uma delícia. E para confeitar ele, eu escolhi doce de leite... E granulado. É opcional. Se você quiser botar outra coisa em cima, pode colocar. Aqui está ele confeitado. Vou fazer para vocês olharem. Olha como ele fica fofinho. Agora é só esfriar e comer. Até a próxima.